E agora passamos para um outro negócio, também ele original, também ele divulgado, muito divulgado, através da internet e através particularmente do Facebook e do sítio. Ora, Rita Sousa Franco. Franco Sousa. Enganaram-se? Franco Sousa. Vamos lá corrigir o nome da Rita. Mas Valia está calada, é hora de estar aqui a emendar em direto, mas pronto. Oi, muito obrigado, gostei muito. Estou a brincar. E é o filhote? Exatamente, este é a terceira pulguinha lá de casa. Aliás, este seu negócio, pulguinhas, não é? Nasceu por causa dos seus filhos, não? Exatamente. Onde nos estudam? Ele já está habituado. Ele já. A vir divulgar o negócio da mãe. Não, ele está assim quase todo dia, porque eu estou no computador e ele muitas vezes tem que estar aqui a dormir. Portanto, está junto a si, olha, até podemos começar por isto, não é? Sim, sim, sim. Por esta peça, que permite esse aconchego diário. Permite fazer muita coisa. Liberdade para a mãe, aconchego para o filhote. Sim, dá para ir às compras sem ter dois carrinhos, um para cada lado, dá para subir escadas, dá para segurar os outros filhos ou sacos nas outras mãos. Por isso, acho que é uma peça que é muito útil para todas as mães e destina-se desde o nascimento até aos três anos. Como é que nasceu aqui o conceito do Polguinhas? Então, o Polguinhas nasce no Facebook mais ou menos há três anos, em junho de 2010. Estava desempregado ou estava de licença de maternidade? Não. Por acaso, já estava outra vez a trabalhar, porque o meu segundo filho já tinha um ano na altura. Sim. E pronto, mas na verdade, o conceito da Polguinhas nasce quando o meu filho nasceu, no momento em que o meu filho mais velho nasceu, há seis anos atrás, em que eu tive a necessidade de criar alguns artigos que não haviam no mercado e que me iriam dar imenso jeito no dia a dia dos meus filhos. Artigos diferentes, era isso que pretendia? Diferentes, exatamente, que não existiam no mercado. Pronto, e depois eu passo a palavra de fazer para amigas e amigos dos amigos, chegou um momento, há mais ou menos há três anos atrás, que pensei, por que não chegar estes todos os artigos que foram criados e testados com os meus filhos a mais pessoas e assim foi criada... Por todos eles, todo este tipo de artigos foi testado nos seus filhos, não é? Exatamente. Por onde é que quero começar? Porque há tanta variedade, há tanta oferta, por onde é que quero começar? Bem, já começámos por aqui, não é? Os babies plenos, exatamente. Depois, temos aqui deste lado os aventais para dar de mamar. Aventais para dar de mamar, sim. Exatamente. Então, colocando o avental, a mãe tem privacidade enquanto amamenta, consegue estelar o seu contacto visual com o bebê na mesma, depois no bolsinho pode guardar as suas... É que até pode estar num sítio público, não é? A ideia é essa. Pode estar num trabalho, por exemplo, num trabalho não direi, mas pode estar num consultório, pode estar num sítio público. Onde quiser, exatamente. Até no jardim, para que a mãe não esteja um bocadinho protegida, ou a sua intimidade esteja protegida, pronto. Bela ideia, não é? Já estou a ouvir aqui comentários, que bela ideia. Ó, Lúcia, quando quiser, portanto, já sabe, quando voltar a ter que dar de mamar, já sabe, pronto. Depois, esta armação encaixa na asa do carrinho, aliás, temos ali um ovinho, onde encaixa a armação e protege o ovinho na totalidade. Ah, portanto, estamos aqui a falar de uma peça que dá para duas funções. Exatamente, isto encaixa aqui dentro e tapa na totalidade, ao contrário das fraldas de pano. Portanto, resguarda o bebê, não é? Já no carrinho ou no ovo, não é? E serve de avental para dar de mamar. Exato, como é que nós dobramos o avental? Como é que chegou a estas ideias? Testando. E pensando, criando. Exatamente, eu não gosto muito de amamentar em público e, por que não, criar uma coisa que me proteja e que me dê alguma liberdade. Eu acho que nenhuma mãe gostará muito de amamentar em público, não é? Não sei. Não, porque é um exercício de muita intimidade entre mãe e filho, não é? Ou filha. É, sem dúvida. Pronto, como é que nós dobramos o avental? Viramos o bolso ao contrário e toda a armação e o próprio avental encaixa na bolsinha, de maneira a tornar-se o mais portátil possível e de forma que não ocupa espaço nas malas dos bebês. Maravilhoso, maravilhosa ideia, Rita. Vá, mais. Mais. Mostre-me mais coisas. Depois tenho. Mostre-me mais coisas que eu sei lá, se um dia não vou ser pai, assim sempre levo. Estas são as toalhas em forma de avental, que também facilita muito a autonomia das mães. Eu adoro o filhote que anda ali, para trás, para adiante. Agora não vou tirá-lo daqui. Claro. Mas, de qualquer forma, nós colocamos a toalha como se fosse um avental, imaginando que isto é o nosso bebê, colocamos o bebê ao colo, a única coisa que temos que fazer é encaixar o capuz no bebê, facilmente enrolamos e não precisamos de ajudas extras a segurar na toalha, ou nós próprios a fazer aqueles malabarinos da boca e dos dentes e a toalha cai e pronto. Não, porque estamos aqui a falar de produtos que realmente não existiam, ou não existiam à venda no mercado. Exatamente. Portanto, pelo menos assim, com aquela facilidade desejada. E a Rita teve estas ideias, criou, pôs-se em prática, tudo isto. E é uma toalha enorme, portanto, não se esgota nos primeiros tempos do bebê. Dá para usar sempre. Depois, o que é que nós temos mais? Temos os portas-xuxas, que são muito levezinhos, a pensar na dentição e conforto do bebê. Depois permite também diminuir o tamanho da fita, para que quando o bebê é gatinho, a xuxa não fique em contato com o chão. E no bolsinho guardamos as xuxas super excelentes. E tem as fraldinhas a condizer, personalizadas, pronto. Também estou a gostar muito dos padrões dos tecidos, portanto, há aqui uma procura muito interessante em relação à matéria-prima, não é? Sim, sim. E é onde eu invisto imenso tempo e dá-me imenso prazer. O que são os lacinhos? São os lacinhos iguais aos fatos de banho. Iguais às toalhas. Portanto, temos aqui um fato de banho para uma princesa polguinha. Mostra cá, mostra cá. É uma delícia, não é? Mas também nos remete para outros fatos de banho de menina, que já foram usados há muitos anos. Sim, sim. E tem o rapaz também. Mas com a Helena tem cursadinha. Também não. É para menina, é para bebê, não é? Para uma criança. Maravilhoso. E depois a condizer. Tudo a condizer. Vai isto. Isto são as toalhas para que as mães não carreguem as toalhas, porque uma toalha a menos no nosso saco de praia faz toda a diferença. Então as crianças, a partir do momento em que começam a andar, cada uma leva a sua toalha. Isto por momentos agora até me lembrei do Luís de Matos. Isto foi quase um passo de magia, não é? Portanto, a toalha é levada assim, em jeito de saco, de mochila? Sim, ainda cabe alguns brinquedos. Mas aqui isto até é uma grande ideia para adultos. Sim. É. Mais alguma coisa que nos queira mostrar? Tenho imensas coisas, diga-me. Eu também gosto muito deste saco. Ah, e os chacos. E este saco? Eu vou ali para o outro. Sim. Então estes chacos também têm uma grande particularidade. Sim. São lindos estes chacos. Exatamente. Então os chacos abrem na totalidade... Mas estes chacos são lindos até para nós. Sim, sim, sim. Porquê? Os meus padrões não são padrões de bebê. São padrões a pensar em quem realmente transporta os chacos são as mães. As mães aos pais. Aos pais, exatamente. São padrões que se destinam a quem efetivamente os transporta. E se um dia tiver um filho é produção independente, sou a que vou carregar com. Então, a particularidade dos chacos estas polguinhas é que abrem na totalidade. E assim nós não temos que desarrumar a mala à procura de determinada peça. Pois é. Porque assim visualizamos tudo o que está cá dentro, não é? Exatamente. Mas tenho os vários compartimentos a pensar em tapas futuras do bebê, como separar os meios das cuecas, porque é uma mala que nós utilizamos para a ir da maternidade, mas é mais do que isso. É um saco de fim de semana. É um saco que depois terá serventia por muito tempo, não é? Exatamente. E o que reveste o saco? Ele muda fraldas. E assim, optimizamos o espaço no interior do saco. Oh Rita, eu estou embasbacado, porque quando penso que tenho uma peça, tenho duas ou três numa única peça, não é? Essa é a ideia da polinhas, ou seja, rentabilizar ao máximo os artigos, de maneira a que se tornem forçáteis, para que os pais não gostejam sempre... Até se tornam mais baratos, porque ao comprarmos uma peça destas, estamos a comprar logo duas ou três, não é? Portanto, olha, maravilhoso. As pessoas tomam contato, as estão à venda em algum sítio, para além da... Podem ir ao www.polguinhas.pt e depois têm os contatos. Isso é através do sítio, na internet, sim? Por marcação, também podem ver os produtos ao vivo no Estoril. Quer-nos destacar só mais um ou dois produtos? Quero, a sapateira portátil. A sapateira portátil, sim, porque logo a seguir venho aqui para a Edna, que também merece muita atenção. Então, esta sapateira permite, numa primeira fase, guardar os produtos de higiene do bebê, cremes, fraldas e por aí fora, pendurando atrás da porta, de maneira a não ocupar espaço nos quartos dos bebês. Depois, quando os bebês começam a usar sapatos, dá para 16 pás de sapatos, fechamos a sapateira e torna-se num saco portátil, de maneira a podermos transportar nas nossas viagens. Maravilhoso. Quem é que merece a Rita? Oh, Rita, parabéns. Parabéns. E quem é que faz com tudo isso? Você que me faz ou tem alguém aí que está? Inicialmente era eu que fazia. Agora já não dá. Agora já não. Agora tenho umas belíssimas costureiras que trabalham na Polguinhas, com uma enorme dedicação a quem eu agradeço imenso e são elas que trabalham. Portanto, uma simples ideia, cresceu, cresceu, cresceu e ainda tem muito por onde crescer, tanto quanto a sua imaginação, que é realmente muito fértil. Rita Franco Sousa. Obrigado, Rita. E felicidade para ti e para os seus filhotes. Obrigada.